Bom dia pessoal, pelas graças de Deus estou aqui, né? Graças a Deus, né meu anjo? É isso aí pessoal, bom dia. Pois é pessoal, hoje de manhã a gente tem um bom conselho, resolveu um negócio lá e graças a Deus, deu tudo certo em nome de Jesus. E eu creio que para cada um de vocês aí no outro lado, em nome de Jesus, também vai dar tudo certo, graças a Deus. Pois é pessoal, aí a gente passei lá, vimos essas plantinhas, o homem vendendo, aí a gente se interessou. A minha esposa queria um pé de amora, não foi bom? É isso aí pessoal, que está o pé de amora. Está o pé de amora, pessoal, está até sequinho, o homem disse, não tinha guarda aí no bichinho. Esse aqui, né? O pé de amora? É, o pé de amora é esse aqui, ó. É. E o pé de pitaya, que é esse aqui, ó, o homem disse que é muito bom. Deve para um bocado de coisa, de infernidade, ele disse. Bota uma fruta grande assim, entendeu? Eu passei suco várias receitas com o pito dessa pitaya aí. Pois é pessoal. E essas outras? Ah, é, a orteza, né? Essa plantinha, gente, era meu sonho, sempre queria, desde a minha época de solteira, né? E tinha as plantações lá no jardim da minha mãe, eu sonhei ela ter uma plantinha dessa, nunca tive, consegui agora, veja, a idade que eu estou agora, tenho uma plantinha de orteza, graças a Deus, eu vou plantar no meu jardim, vai ficar muito lindo. Ah, pessoal, pois é pessoal, é por isso que eu vi ela de noite sonhando, que era o sonho dela. E toda vez que eu saio, quando eu morro, ela fazia... Orteza, orteza, orteza... Mor, morro, ela tem que estar sempre com a planta orteza, ela tem que me dizer que o sonho dela era orteza, né? Todas as plantas assim que já tem, eu acho linda, mas essa planta aí, é uma planta que eu ademiro muito, quando ela está florida assim, é coisa marinha. Pois é pessoal, e agora a gente vamos plantar o pé da mora aqui, e o pé da pitaia, a gente vem para plantar por ali assim, né amor? O rapaz disse que bota pequenininho, dá para plantar por ali, né? A pitaia? Tem que ficar em um lugar de destaque, gente, porque que bonito que ele bota os frutinhos para a gente. Pois é pessoal, eu vou cavar o buraco aqui. A terra aqui é muito boa pessoal. Você vai plantar o pó aí? A mora? Tem, vou plantar a mora. Pegue ali a pá, com aquele chumo de uveia, que é muito bom pessoal, olha. Chumo de uveia é muito bom. Então, eu vou plantar o buraco aqui. terra boa, porque se botar estuma que ela fica mais forte ainda, sempre bota, dá para os dois, não pode botar muito aqui, é muito forte agora esse outro aí, a pitaia, ele disse que não pode, não pode o que, vai se soltar assim, não pode o que, vai se soltar assim não pode o que, não pode botar muita água, ele disse então pessoal, não vou botar muita terra não, porque fica o lugarzinho da gente, sempre jogar um alguinho né amor olha pessoal, olha aí, pela primeira vez que eu estou no pé de amora aqui ó, eu já assisti um desenho uma vez que a minha menina era do jeiro e tem um elefantão que, a namorada dele estava desejando amora, e a minha esposa também que não pedia amora mas nem estou desejando eu fiquei até né, do rapaz, do amora não pode ser outra futa nela, senão tem que ser amora o rapaz está bom, eu vou comprar amora aqui não é meu anjo, o pé da pitanha ele não desgarra não, só vai crescer é fica bom aqui pessoal eu ia comprar laranja pessoal mas eu achei caro, mas me cobrou 25 no pé de laranja, pequenininho eu achei um pouco caro mas de outra vez, a gente vai comprar né, anjo é é é eu acho que ele não vai baixar não porque a gente já pegou as coisas no chão, ele vai baixar mais para onde hein pessoal acho que ele não baixa mais não não baixa não o pé do peito não serve tem que cavar fundo porque, bota aqui tem que cavar fundo tem que cavar fundo não vai botar o estômago mas vai dar desconto para a mão um pouquinho o pé do peito é o pé da pitanha e quando ele vir crescer sai do buraco pra fora a gente está apanhando a frita fazendo o pé do meu bloco né tem que cavar fundo o buraco vai botar bota bota só um pouquinho de água né só de água, pega a frita o homem disse que não pode plantar muito que azeda que você botar muita água azeda a raiz dele porque ele é do sertão não, também bota mais um pouquinho tá uma goada de amore ali tá bem moradinha eita, agora deu boa pessoal vamos tomar os caros de água aqui, vai vai meu olho, vai, cuida cuida pra gente plantar o pé da... não meu amor tá bom senão azeda, né senão azeda, né não, pessoal tá plantado o pé da pitaia, né agora a gente vai plantar o que manjo? o pé da hortência, né pronto vamos plantar o pé da hortência vamos tá coisa linda pessoal nessa lavoura tá aí ó o milho o pé do melãozão, o gulau já tá mutando que tá em deus tem luz ele bota pequenininho mas ele tem que botar pequenininho mesmo ele vai botar melão grande não ele tá miudinho só depois vai crescendo, né pessoal a gente vai comer ele depois que tá em deus as folhas aqui ó eu vou ter que ser aqui cuidado pra não pisar minha melancia ali olha pessoal, já 11 horas a flor de 11 horas já abriu falou amanhã não 11 horas vai plantar a minha, pessoal depois vai ter que estar organizado pra fazer o cachotezinho aqui dentro mas já tem que deixar no cachote pra não mexer aí eu não sei o cachotezinho eu não sei o cachotezinho e agora? aí, aí aqui? ó, é o brotinho da flor daquele dia já tá saindo de novo, gente pra botar essa flor é como era o nome daquela flor? coroa real coroa real só dá uma vez em um ano, né? sabe que tá em cima aqui, filho? vou fazer assim o outro, vai ser aonde, meu anjo? eu quero o outro do lado de cá que lado de cá? eu quero ter essa planta aí tá bonito quando vem tirando meus jardins de um lado e outro olha é a pessoa, ele ficou me desceu no jardim eita, peça mais que menos não deu um sondido pro cachotezinho não tá bom, não tá, hein? tá, ainda tá bom ai, meu dedinho fechou aqui, pessoal ó, hehehe o que me está seca aí, não é? Saris não, não chaste nem tá, tem o pé seé olha tá muito seco aí não não, não chique mas happens mas, por exemplo, lá na varrada é verdade mas está filmado é verdade é verdade no Denis e vamos ver o meio rosto aqui Esse é o lado ali que vai rebota aí, não vai atrapalhar, não é? O que é isso? Pode colocar. Não, não é? Eu não vou colocar aqui. Você está fazendo isso? Aqui, você está? Aos poucos vão organizando e vai ficar bonitinho já aqui, né? Vai ficar lindo. Esse pézinho aí que tá dentro junto com ele é o pé daquele matinho, como é o nome? Aquela plantinha, trevo é? Trevo? É, folhinha de trevo. Não é trevo não, minha filha, não vai passando nenhum carro aqui. Deixa de graça, é o nome da planta, não é que não. A gente brincava tanto com essas plantinhas com o mesmo trevo. Tá bom, né? Tá bom, né? Mas fica perto do lado de cá, porque o Naguá não esborra. Não esborra, não. Não vai botar muita água aqui, não. Cadê o outro pézinho? Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha que bombeiro. Bem ali. Bem ali. Esse pé tá botando uma florzinha, pessoal. É florzão. É um broto. É florzão. Para, mãe. Bota aqui a água firme. Eu quero arrumar da planta que a minha mãe gostava. Eita! Ficou muito baixo. Aquelas plantinhas bonitinhas. Não tem problema. Tu sabe de qual é? A planta que a sua mãe gostava, minha filha. Eu não sei não, viu? Mas eu já falei para você de qual é. É difícil, viu? Que é de um rin lá, né? Ê! Ê! Ai, que todo tempo vamos passar. A manga quase sai nessa dica dele. Pronto, pessoal. Tá plantado. Graças a Deus. E depois a gente mostra mais. Pronto, pessoal. Estou aqui de novo cavando uma covinha de macaxeira, pessoal. Graças a Deus. Ela está pouco para terminar, ó. É somente isso aqui, pessoal. Que choveu. A terrinha está boa. Graças a Deus. Agora falta plantar ainda, pessoal. É... Mais ou menos daqui, ó. De onde eu estou cavando. Ali assim, pessoal. Ó. Vou jogar essa pedrinha para vocês verem. Ó. Vou acertar nela. Ó. Ali, ó. Ó. Viu? Ali na frente, né? É. Ali. A terra está boa, pessoal. É ali, pessoal, ó. Ali, ó. Ó. Viu? Não. Viu, não. Depois eu mostro. Mas falta um bocado ainda, pessoal, para plantar. Até lá em cima. Até lá em cima. Antar aquele... Aquele pau em pé ali, ó. Um pauzinho em pé. Pronto. Agora sim. Já dei uma referência, né? Dali e descendo. Para cá. Falta plantar tudo. É esse mesmo. É nele mesmo que está faltando. Cuidado nisso aí. Fiz as correntinhas. E eu ainda vou cortar os pau. Ainda, né, MC? É. Fazer os reboluzinhos. Para plantar, né? Para plantar, é. Ainda mais chuvada que teve, hein? A minha que deu agora. Ficou fofinha. A limpar. O rapaz já... Já arou todinha, já. Quebrou o sorrão, né? Quando o... O rapaz estava a aranda. Já dá para plantar, né? É. E agora choveu pronto. Melhor ainda, né? Ficou fofinho. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Depois eu mostro mais um pouco. Pronto, pessoal. Finalizei de cavar já para plantar as macaxeiras, né? As covazinhas. Aqui a gente chama de cova. Está tudo cavado, pessoal. Né? Agora, de onde está esse garrão? Para aqui. Eu vou mostrar. Daqui para cima, irmão, está tudo com manívor. Para lá. E daqui para baixo. E esse tanto todinho está faltando as manívor. Né, meu irmão? É oficialmente cavado. Já está plantando o feijão, né, irmão? É. Já está plantando o feijão, ela. Agora as manívor não vai... Eu acho que não vai dar tempo a gente plantar hoje, não. Mas está ficando show de bola. Aí, ó. Agora é só botar as manívoras. Como agora está chovendo, aí... Depois eu coloco as manívoras. Corto as manívoras e coloco. É não, irmão. É isso aí, pessoal. Pois é, pessoal. Graças a Deus está tudo cavadozinho. Aproveitei a terra bem molhada. Aqui o rapaz já arou tudo, ó. Pronto. O rapaz já arou, ó. Paguei... Meio dia de serviço a ele aqui. Aí ele arou, né. Se não, senhor Chico, o que eu faço? Eu digo, não mais. Eu tenho que... Me pagar. Né, Emerson? É. Aí eu paguei meu dia de serviço a ele. O galinheiro lá vai ficar com aquele gramadozinho. para uma das galinhas para ficar, né. Aí fica bom, né, Emerson? Vai. Olha lá, pessoal. Gramadinho, né. Dá para mostrar, né, Emerson? Dá. Agora para lá, pessoal. Aquele verde lá eu vou deixar para alugar para o povo. Quando quiser botar... Um gado, né. É, dois gados, né. Duas cabeças para passar trinta dias. Aí já é um aluguelzinho. Pois é, pessoal. Dá para comprar a ração da galinha. Né? Uhum. Muito bem. Pois é, pessoal. Já está aqui agora tudo cavadozinho. Graças a Deus. E agora é só plantar a maníva agora, né. Pois é, pessoal. Depois eu mostro mais, pessoal. Alguma coisa. Pronto, pessoal. Graças a Deus. Nem agradecer a Deus por esse... Por essa tarde de sexta-feira tão maravilhosa. Nós trabalhamos hoje no serviço do Sr. Sérgio, mas eu expliquei a ele o motivo. Graças a Deus. E deu tudo certo, pessoal, né. Trabalhei no sítio. Graças a Deus. Com a minha esposa, meu menino. Né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine a todos. Cada um de vocês aí no outro lado, né. Que Deus te encha de benção, de luz, de saúde, de paz, de felicidade. De tudo de bom, pessoal. É o que eu desejo. De coração limpo mesmo, né. De espírito e alma. Para cada um de vocês. É... Tudo de bom. Meu amor agora vai ler o versículo da Bíblia, né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Para a nossa meditação. Eu vou ler aqui em Salmo 36, verso 7. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Então é esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós, né. É verdade. E somos gratos a ele por tudo, né. Graças a Deus. Porque ele é o nosso abrigo seguro, né. Verdade. Em todos os momentos da nossa vida. Somos gratos. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Que versículo lindo. Graças a Deus, meu Pai Celestial. Que Deus ilumine a vida de todos. E cada um de vocês receba essa mensagem, essa palavra maravilhosa. Guarde no coração. E Deus vai se agradar. E eu creio que cada um de vocês vão ter felicidade, paz, saúde, né. Porque Deus dá tudo de bom para a gente, pessoal. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Eu recebo o abraço primeiramente de Deus. Cada um de vocês. Dos anjos e do Espírito Santo. E receba também, pessoal. O abraço de Seu Chico e Dona Quitera e de Wemerson. Né. Em nome de Jesus. Até amanhã, pessoal. Tchau. E todos fiquem com Deus. Tchau, pessoal.